Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, estamos no pé do eito mais uma vez, para mais um encontro bom, donde vamos escutar só cantigas da melhor qualidade, de modo que compensa você acompanhar a nós do começo ao fim. E a gente já começa mandando um abraço, um alô para todo o pessoal das Minas Gerais, em especial para a Conceição dos Ouros, porque tem gente de vocês por aqui, e nós temos o prazer de receber mais uma vez, Carlos Viola e Zé Ayrton. Tudo bom, Carlos Viola? Tudo bom, Silvio, graças a Deus. Prazer em contar com você aqui. Prazer é nosso, satisfação muito grande estar aqui de novo, graças a Deus. E você Zé Ayrton, bom? Beleza, Silvio, graças a Deus. Vocês que tem andado muito pelas Minas Gerais e Brasil lá fora, como é que está o barulho da viola para aquelas bandas? Então, o barulho da viola está bom, né, Silvio? A molecada está empunhando a viola com força e nós estamos tentando defender, né? Esse ano ou é para o ano que vem que vocês estão matutando fazer o primeiro trabalho da carreira? É, para o ano que vem. Vocês já gravaram umas coisas, mas eu quero assim, depois que aparecer por aqui. programar um CD caprichado mesmo, bem selecionado, uma música bem selecionada, se Deus quiser, para o começo do ano que vem. Vocês vão começar o programa de hoje cantando uma composição do Goiânia e do João Miranda, Viola, boneca, criança, sapeca. Viola, boneca, criança, sapeca. Viola, boneca, que passou fronteira, brinda porteira e levando a ternura. Viola, tulipa, tão nega e bonita, entre as balafitas nas fechas e tão pura. Viola, paixão de todo o sertão, da geração de poesias futura. Viola, serena, humilde, teitena, que não envenena a nossa cultura. Viola, rebol, madeira sem nome, em farol do espaço celeste. Viola, tribunal, teitena, humilde, teitena, humilde, teitena, humilde, teitena, humilde, teitena. Viola, leão, que vibra no tom, teu canto e teu som é um hino de prece. Viola, redoma, que os meus versos doma e assino o diploma da tradição. Viola, bendita, teu canto levita E afasta a maldita solidão Viola, menina, você me fascina É membrana e a retina da canção Viola que estampa, porumbo e tampa E vive na rampa do meu coração Viola, rebol, madeira sem nó E em farol, no espaço celeste Viola, neon, que vibra no tom Teu canto e teu som é o hino de prece Viola, macia, vovô já dizia Tua melodia tem som de cristal Viola, caua, meu sol da manhã Luz e talismã, estrela real Viola, boneca, criança e sapeca Que vai de peteca, que for seu rival Viola, madrinha, que luta sozinha Para pôr na linha o respeito e a moral Viola, rebol, madeira sem nó E em farol, no espaço celeste Viola, viola, neon, que vibra no tom Teu canto e teu som é o hino de prece Carlos Viola, Zé Ayrton Ouvindo essa cantiga aí, eu lembrei que Dia 13 passado agora, foi criado o Dia Nacional da Música Caipira Uma labuta e eu pedi para um deputado aí Uma turma que apoiou e o projeto virou lei Então em homenagem ao Cornélio Pires Dia 13 de julho é comemorado o Dia Nacional da Música Caipira Que é a data de nascimento dele Daí eu pergunto a vocês As cantiga boas não importam quando foi gravadas Estão sempre por aí E por que esses trem que eles inventam da agora Que não dura três meses, dá dinheiro e a música boa O povo que labuta é má por amor à causa Eu acho que Viola Caipira, música sertaneja, raiz Defender, falar, frisar que não é o grande Zé Mulato fala A raiz, ela tinha que ser matéria lá na escola Desde o prézinho lá embaixo e vir, sabe? Mas ser matéria, cobrar nota, fazer tarefa Para poder, aí sim, teria valor Porque isso aí é falta de cultura Porque a Viola é a verdadeira cultura, Zé Por falar nisso Essa cantiga aqui vai ser uma aula Que vocês vão transmitir para o Brasil Graças a Deus Composição do Oswaldo Ferreira e do Camões Ecologia Opa, vamos embora Deus criou a natureza Os lagos e os pantanais Os peixes, os grandes rios, as florestas e os animais Se continuar a violência que aqui na terra se faz Só vai ficar por lembranças Só vai ficar por lembranças, fotos, filmes e jornais Porque a ganância do homem Com sua soberania O que Deus fez na semana A criatura humana quer destruir Num só dia Então nosso Criador está muito descontente Com peste, fome e guerra Seus filhos morrem doentes A preocupação de Deus é saber que os inocentes Sofrem com as consequências na mão dos incompetentes Estão envenenando o mundo Países superpotentes Com mania de grandeza Destruindo a natureza E diz que são inteligentes Vamos salvar o planeta desta grande turbulência Até a camada de ozônio Sofre com as consequências Nossa Amazônia querida A razão da nossa existência Tem que sugar a sujeira De quem não tem competência O grande pulmão do mundo Está desaparecendo Um gigante de milênios Por falta de oxigênio Pouco a pouco Está morrendo É um alerta geral Que eu faço às autoridades Tirem logo do poder Quem não tem honestidade E coloque na cadeia Quem faz arbitrariedade Acredito na justiça Ela tem capacidade Nosso Brasil é tão belo Tem riqueza em quantidades Vamos fazer a corrente Ponir os incompetentes Se não vai ser muito tarde Caros violas e a ireto A prova do que nós já vinha falando Está aí Quanto tempo Camões e Camargo Gravam essa cantiga E está mais do que atual Falando só Coisa do momento É Para ouvir o comentário Já já nós voltamos Para o Zia Porque agora eu quero Me dirigir ao Brasil inteiro Quero pedir sua opinião O que é que você acha Da legalização de jogos No Brasil Então vamos ouvir A opinião do deputado Nelson Marquezella Do PTB de São Paulo Escuta só Meus amigos Minhas amigas É um prazer estar com vocês aqui Novamente Me perguntavam agora Sobre os jogos Sobre a aprovação dos jogos No Brasil Já aprovamos na comissão Apenas três votos contrários 42 favoráveis Agora está aguardando Uma oportunidade Para vir para o plenário Da Câmara Para aprová-lo E eu tenho quase que certeza Que isso vai acontecer Vamos levar depois Para o Senado Aprovado Vai para o presidente Para ser sancionado A promessa é que esse ano Nós deixamos os jogos Regularizados no Brasil Tem mais de 512 mil pontos De jogos de bicho Que não pagam nada Vão pagar Vão contribuir Para a sociedade brasileira Tem bastante cassinos Escondidos no Brasil Mas que também vão ser oficializados E eu tenho certeza Que os empresários Da área internacional Virão para o Brasil Las Vegas tem interesse No Brasil Mônaco tem interesse No Brasil Dubai E vários outros lugares Onde o jogo já está Oficializado Há muitos e muitos anos Tem interesse Em colocar na América do Sul Aliás Tenho cassinos No Uruguai Na Argentina No Paraguai Bolívia Peru Equador Venezuela Só não tem no Brasil E nós vamos Tentar oficializar Porque é mais empregos E também Mais arrecadação Para aqueles Que vão lá jogar Os bingos Serão oficializados Aí o pessoal Da terceira idade O pessoal já aposentado Na sua cidade Pode frequentar Um bingo Pode passar algumas horas Com seus amigos Se divertindo Por isso Vamos lá Vamos aprovar Porque aprovando o jogo Nós vamos ter oficializado O que até Até o presente momento No Brasil Está sendo feito Sem qualquer contribuição De imposto Para a sociedade Vamos lá Aquele abraço Um abraço também Para o deputado Nelson Marquezelo Do PTB De São Paulo E agora Carlos Viola E Zé Ayrton Os agradecimentos De vocês Para os fãs Para a família Para quem vocês A lembrar e quiser Solis Primeiro a gente Quer agradecer aqui A equipe da TV Câmara Os pessoal aqui Maravilhos de mexer Com eles aqui O Sonoplasto Lá em cima O senhor A plateia que está aqui Luciano Martinelli A dupla do Mato Grosso Esqueci o nome Perdão E agradecer Solis Aqui ó Ao Império dos Rottweilers Lá em Cambuí Que deu uma ajudinha Para nós Chegar até aqui A Barraca do Mineiro JJ Pastéis MN Autopeças Um abraço Para a minha Madriarca A minha mamãe Dona Ana Um beijo Para a Dona Cleusa A Dona Onça A minha esposa Para a família inteira Para o João da Feira A Bela Tur Transporte e Turismo Na figura do Gustavo Do Reginaldo A Dona Soeli O Luiz Armando Que o neném A gente chama Cariosamente de neném A Luiz Armando Que fez esse instrumento Para nós Violas Trevo O Sr. Waldemar Reis Que esteve com nós Na festa do Fernando Lá O Zé Duarte Garimpero Márcio Falar De família E o Aras P.A E a Vanessa A Carla E a Fernanda Que são os quatro Dos meus Mais três amores E é isso Eu sou o Luiz Eu quero agradecer Mais uma vez A Deus Pela oportunidade Mandar um abraço Para todos os meus amigos Todos os parentes Pai Esposa Neta Filhas Genro E agradecer Aqui o Sr. Luiz A JC Comércio de Bebida Do nosso amigo Zé do Lazo Lá da cidade Agradecer A MR Pintura O meu amigo lá O Mateuzinho Agradecer O RR Terra Pranagem Que é do meu amigo Luizinho E do Renato E agradecer Também aqui O Pão de Queijo Rodina Do meu amigo Peluso Agradecer aqui O RR Carrilhos Do Irã Irã fica O Juninho do Irã E Michel Que são os dois Genro mesmo Que sempre dão Uma forcinha Para a gente É a gente agradece Muito E um abração Também para a Juliana Andrade Para o Creito Que a gente encontrou lá São Valdemar Reis Valdemar Reis E todos os nossos amigos Tá bom E para o arremate Da parte dos seis Uma composição Do Zé Fortuna E do Paraíso Cama Verde Ah, moda boa Eu só queria pousar meus olhos Na cama verde do meu sertão Fazer das matas Fazer das matas meu travesseiro Da lua cheia meu lampião Do céu azul meu cobertor Da brisa mansa minha rede Sobre a folhagem da natureza Adormecer numa cama verde A cama verde é meu sertão Sertão que cheira cheiro de chão A cama verde é meu sertão Sertão que cheira cheiro de chão Eu só queria deitar meu sonho Na mão da noite me é empregar Dormir na sombra dos seus rocheiros E no seu colo me espreguiçar Mãe, a mulher tão desejada Vem depressa me buscar Brisonha, aurora, manda de longe A estrela da alma me despertar A cama verde é meu sertão Sertão que cheira, cheio de chão A cama verde é meu sertão Sertão que cheira, cheio de chão Eu só queria pedir ao ver Os meus cabelos acariciar Nos longos braços de seus caminhos Todo meu corpo entrelaçado Mas de estrela um acolchoado E de flores meu lençol Na gana verde ser visitado Pelos primeiros raio de sol A cama verde é meu sertão Sertão que cheira, cheio de chão A cama verde é meu sertão Sertão que cheira, cheio de chão Carlos Viola e Zé Ayrton Quero agradecer a vocês muito Eu pedi para vocês aprenderem essa cantiga Que eu tinha vontade Que o povo escutasse ela através do Brasil Caipira Você pode ter certeza que enriqueceu Nossa repertório muito mais E estamos à disposição Fiquem sempre lá cuidando de Conceição dos Ouros De vez em quando Eu chamo vocês para me dar uma de mão por aqui Amém, Solis Nós estamos lá à disposição, viu E na hora que o senhor precisar Nós estamos aí, se Deus quiser Um abraço Deus conduz vocês Um abraço E você, deixa eu fazer o intervalinho Eu volto já já Você sabe que toco pequeno é que arranca a unha Olha nós aqui de volta Para a moda e seguir com as modas Prosa e cantoria Mas a primeira eu quero mandar um abraço Para o Cabin, sua esposa E todos os amigos da cidade de Pirajuba Me recebeu lá na sua casa Pão de queijo E outras coisas boas que você só encontra no interior Foi recebido igual ao major E prosseguindo com as cantorias Eu conheci esses caboclo na labuta como amador Depois ganharam o festival de Pochorel E agora estão aqui no Brasil e Caipira mais uma vez Anderson Batista e Luciano Tudo bom, Anderson? Tudo bom, senhor Luiz Graças a Deus Prazer em receber você aqui Prazer em tudo nosso mais uma vez estar aqui E você, Luciano? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus Prazer imenso estar aqui mais uma vez E o sonho de gravar o primeiro trabalho É coisa pra esse ano É mapa adiante Rapaz, eu achei que ia ser rápido o trem Mas é custoso selecionar moda Não é tão fácil Eu acho que tu tá com umas 200 músicas lá pra escolher Só que nem todas dá certo Tipo de voz nossa As letras, sim A gente tá escolhendo ainda Mas a gente tem uma boa parte do repertório Falta pouca coisa pra gravar mesmo assim Depois só falta em principal, que é o dinheiro, né? Isso é o maligio Eu tenho 58 anos que percorrer em um alcance E agora com essa idade é que eu não vou conseguir alcançar mesmo Bom, então vamos mostrar como vocês estão no ponto certo Tá faltando só os cobres Isso Cantiga de composição do Francisco Ramos e do Luciano Canto Sagrado Vamos lá Passei por Criciúma no romper da tarde Um triste alarde ecoou no brejão O lamento triste de um murotal dobrou no pontal assombrando o sertão Logo a boa boiada foi silenciando a poeira sentando por sobre o chão Baixamos o pouso embaixo da figueira centenária à beira do antigo estradão A noite descer da noite A noite desceu feito estrela cadente cruzando o poente o sol apagando o esturro da morte na mata fechada Espreitando a boiada foi se aproximando o ataque certeiro da fera traiçoeira Um boi na trincheira nas garras sangrando, estourou os bravos pantaneiros Num trote ligeiro saímos campeão Naquele deserto em meio a camparia De longe se ouvia o bramido do estourro Fiz certeiras preces que a lida ensinou E a boiada parou só restando o couro De um aboio triste em notas encantadas Contendo a manada em um bebedor Eram seis negros cantando afinados Reacorrentados em grilhões de ouro Entoando a canção os negros foram embora Ouvi nesta hora o peão relatar Quando vingou a lei da abolição Aqui na região não sei bem o lugar Um fazendeiro contra a liberdade Por pura maldade mandou incendiar A grande senzala com os escravos dentro De longe o lamento se ouvia ecoar Dizem que o ponto de pouso do Criciúma ficou assombrado Toda vez que os boiadeiros precisam de ajuda Seis negros trazem a calento Entoando um canto sagrado Anderson Batista e Luciano Obrigado E como é que vocês vêem que uma dupla de pouco prazo de formação Mas ganhou uma repercussão participando de vários festivais E tanta gente mandando música para vocês É porque acham então que a Seis é bom Então, seu Luiz, para nós foi uma surpresa Porque a gente não imaginava essa repercussão que está dando Pelo menos no meio que a gente está da moda de viola Aqui na nossa região tem bastante violeiro Muita dupla boa lá Só que esse sertanejo mais moderno deu um Onde você vai, você vê E nós, graças a Deus, a gente está defendendo bem lá E o pessoal está conhecendo a gente com esse estilo de raiz Onde a gente vai, todo mundo fala Nossa, Anderson Batista e Luciano é só moda de raiz mesmo Mesmo sendo uma dupla nova, que conselho, não sei qual dos dois Que vocês dariam para quem está a dupla mais nova que vocês Para poder dar certo? Eu acho que assim, como ele escolheu tocar viola Então tem que continuar defendendo, né? Mesmo com as dificuldades que a gente tem Não desanimar nunca Eu também, como eu costumo dizer Que faz dois anos que eu comecei a tocar Depois de uma certa idade que resolvi aprender E não aprendi nada ainda Mas graças a Deus, o meu irmão Que praticamente eu digo que é o meu professor Me ensina muita coisa no violão Não sei nada Mas eu estou seguindo A gente já vem de família de violeiro Meu pai, meus tios, meu avô Então a gente está com esse pensamento Quem está começando, não desanimar Que a gente sabe que Muita gente começa achando Ah, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso E não é bem por aí A gente tem que pensar mais em defender mesmo Nesse estilo que a gente escolheu de raiz E não desanimar E não esquentar muito que os outros vão falar, não Tá bom E agora uma composição De um grande cantador, compositor e violeiro João Ricardo Na beira do Rio Grande Inclusive mandar um abraço pra ele Eu ofereci pra ele essa moda aí Que ele fez pro avô dele lá Vamos lá A na beira do Rio Grande Vou levando a vida boa Pescando nas águas mansas Na minha velha canoa Também peço no barão Se variar não enjoa E ao Ibaco, o Caranha O Cunaré e Piranha Quem prepara é a patroa Lá na beira do Rio Grande Não tem coisa que me amola Quando é de manhãzinha O pescador não enrola Enquanto o sol não esquenta Eu vou enchendo a sacola A noite faço fogueira Como uma pinga mineira Cantando moda de viola No meu ranchinho de Itaipa Eu vivo bem sossegado Não tem luxo e morro Não tem luxo e mordominha Mas é tudo organizado Tenho tudo o que preciso Horta, pomar e roçado Um bom curral de madeira Umas vaquinhas leiteiras Tudo é do meu agrado Também faço umas caçadas Mas só de segunda-feira A carabina trouxada Não falha na capoeira O meu cachorro lampião Nunca perdeu uma carreira Minha alegria se expande Lá na beira do Rio Grande Minha vida é de primeira Anderson Batista e Luciano Vão matutando aí o nome do povo Que vocês querem mandar um abraçamento Enquanto isso eu quero me dirigir A todas as pessoas que aprecia produtos orgânicos Vocês sabem as vantagens De se alimentar com produtos orgânicos E daí estão convidados a ouvir O deputado Luiz Nishimori Do PR do Paraná Escuta só Na semana retrasada Nós tivemos uma audiência pública Discutindo sobre os produtos orgânicos Tivemos uma excelente reuniões Uma audiência pública Reunindo as autoridades Como o Mapa Que é o Ministério da Agricultura Que trabalha com isso A Anvisa Que é o Ministério da Saúde E também mesmo do Paraná Participou a Emater E também uma empresa GS1 Brasil Que é da tecnologia E chegamos à conclusão De que realmente Nós precisamos Cada vez mais Apoiar e incentivar Produtores Que produzem Um produto orgânico Um produto de qualidade Produto que não tem agrotóxico Com certeza Produto que Não tem a contaminação E é bom para o mercado E chegamos também Na conclusão De que ainda não precisa De fazer um acódigo De barras Fazer uma rotulagem Mostrando a cara Do produtor Isso eu acho Que é muito importante O consumidor Tenha o nome De quem está Produzindo Esse produto De boa qualidade Que é produto orgânico Que há altíssima qualidade E também Traz aí A certa Segurança Alimentar Foi muito boa A reunião E cada vez mais Nós temos que incentivar Dessa Cultiva De produtos orgânicos Para Fazer uma venda Talvez direta Ao consumidor Ou através Da feira De produtor De outros Para chegar Na mão Do consumidor Esses produtos Que tem mais segurança Alimentar Obrigado Ao deputado Luiz Nishimori Do PR Do Paraná Anderson Batista E Luciana Agora vocês agradecem Os santos Amigos Quem deu um digitório Para vocês chegarem Até aqui Vamos lá então Primeiramente A Deus Nosso Pai Maior Ao Senhor Pelo mais Dessa oportunidade Ao meu pai Seu vó do Mira Dona Darcy Minha mãe Meu irmão Alain Que está lá O mais novo A todos os meus parentes Sem exceção Tanto do interior de São Paulo Como da região nossa Lá de Campinas Meu tio Que também Apareceu tabuado Ali no Mato Grosso Um grande amigo meu Se tornou irmão O Ricardo Vetrano E toda a família dele lá É um cara que Nossa Se tornou Praticamente Agora um cara Amigo da família Que nossa 100% ele Fez a proeza também De emprestar esses instrumentos Para nós Nós ainda não temos Instrumento De ponta Ao meu amigo Martinelli Que veio com a gente Valeu Martinelli Para o Marcelo Paraná Lá de Vinhedo Para um grande amigo Compositor Para o Luiz Cláudio Lemos E o Tizé Abraço pra vocês Meus amigos Para o Dalme Para o Carlão Lá da Roca Sanitários Em Jundiaí Para o Anderson Viola Lá de Nobres Para o Hélio Meira O homem que vai das dedeiras Aqui sobre medida Para o grande Amigo meu E professor De luteiria Que é o William Tonhato Lá de Campinas Para o Mike Renner Daqui de Brasília Grande amigo Para o Nando Franco E seu primo Gabriel Que está aí com a gente também E mandar um abraço Também lá para o pessoal Lá de Unaí Lá da aldeia Grande abraço Para vocês aí E mandar um abraço Também para a namorada Futura esposa Flávia Para a minha sogra Dona Carmela Para o seu Luiz Que está lá nos assistindo Todos os meus cunhados Lá E sem esquecer de alguém Que na próxima A gente fala E você Luciano Vou repetir alguns aqui Os pais né Darcy Valdo Miro O irmão Alan Namorada Priscila Como sempre O Ângelo Moraes né Que sempre dava força Para a gente Abração Para você O Chiquinho também Vai ser um dos patrocinadores Do nosso CD Grande amigo Rogério Cantador do Zbão Bruno Reis O Aguinaldo O Papesso Nosso amigo Alice Lá de Jales Opa O Gustavo O Décio O Adriano O Alex O Renan E vamos mandar um abraço Aqui para a Thelma Campos Em Conceição Lá de Tocantins E para o Orlando Em Palmas Bora em Palmas Se eu esqueci de alguém Me perdoe E essa cantiga aqui Um dos compositores Está vendo vocês Cantando Composição do Tião Camargo Um abração para você Tião E do Zé Goiano Só do Zé Goiano Vou pedir para vocês cantarem Meu Sitiozinho Vamos lá Meu pequeno território O lugar onde eu vivi Nas margens do Rio Tietê Minha velha moradia Contra a minha vontade Tive que vender um dia Por um tal valor venal Bem menos do que valia Eu fui desapropriado Tietê foi represado Acabou Minha alegria Chegaram os engenheiros Da empresa de energia Por um fim Canto as balizas Fazendo a topografia Demarcando a barragem Aonde já se previ Lá da varanda Lá da varanda De casa Eu a turco assisti Em pouco tempo Em pouco tempo fui vendo Tudo desaparecendo Conforme a água subia Larguei tudo De repente Fiz a minha mudança Viemos para a cidade Eu, a mulher, as crianças Moro na periferia Acabou a vida mansa O meu sítio Embaixo d'água Não me sai mais Da lembrança A mulher ainda chove Só falarem Ir embora Vivemos sem esperança Eu olho e vejo a cidade Com todas as luzes acesas As indústrias trabalhando Gerando emprego e riqueza Movido pela energia Da força da natureza A fonte que ilumina Toda esta redondeza Me faz lembrar com saudade A minha propriedade Sobre as águas da represa Fiquei sem meu sítiozinho Mesmo com os meus protestos Verde tudo que eu tinha Fiquei sem nada Confesso Hoje eu moro na cidade Num bairro pobre e modesto Totalmente nas escuras Não tem luz Nenhum acesso De sol a sol Todo dia Trabalho de boia fria Este é o preço do progresso Anderson Batista e Luciano Quero agradecer mais uma vez Vocês Torcendo Igual vocês Para realizar o som De gravar o primeiro trabalho Da carreira E sempre à disposição De vocês Ao que precisar É só me avisar Tá bom? Ok, senhor A gente que agradece Obrigado Bom retorno para vocês Obrigado E vocês Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto E agora Você sabe que formiga Sabida Não corta a beirã No formigueiro Olha nós aqui de volta Para modo de cuidar Do arremate Do programa de hoje Que começamos Recebendo dupla Das Minas Gerais Depois fomos Até São Paulo E agora Temos o prazer De receber Pela primeira vez No Brasil Caipira Vindo de Santa Catarina Dan e Gil Tudo bom Dan? Tudo beleza Seu Luiz É um prazer Estar aqui Prazer é meu Conhecer vocês E você Gil Tudo bom? Tudo bom Seu Luiz Graças a Deus Para nós É uma honra Estar no programa A gente que é fã Do programa Pela primeira vez É um presente Pra gente E eu garanto Que não vai ser A derradeira Mas por ser a primeira Uma pincelada miúda Conta pro Brasil Quem são Dan e Gil Falei em você Somos irmãos Nascidos em Santa Catarina No oeste de Santa Catarina Criados no Mato Grosso Vivemos a maior parte Das nossas vidas No Mato Grosso É A região de Sorriso Sinop Feliz Natal Aquela região A gente A gente vem da música Faz 17 anos Que a gente trabalha Com música Vive da música Vem de uma cultura Do nosso Do nosso pai Do nossos tios Que cantavam Música sertaneja Música raiz E passou de Pai pra filho Hoje a gente tem Um orgulho Do que a gente faz Do nosso trabalho E da nossa arte Que a gente vive Graças a Deus Que vocês seguiram O que a família gostava Por isso é que estão aqui E eu vou pedir Pra vocês Interter o Brasil A partir de agora Com a composição Do Zé Ferreira Lampião Aquerosene Vamos lá Música 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 Quando eu visito Minha mãe do coração Eu sempre vejo Uma parede pendurar Um pequenino E pintoresco Lampião Ela conserva Por lembrança Bem cuidar Olhando aquele Lampiãozinho Aposentado Sinto acender A luz Da recordação A mesma chama Que brilhou No meu passado Eu sinto agora Para queimar Meu coração Lampiãozinho A querosene Inesquecível Que aos meus pais Iluminou A flor da idade Hoje apagado Sem pavio Sem combustível Não tem acesa A chama viva Da saudade Eu quantas vezes Ante a luz Desse Lampião Vi minha mãe Levantar De madrugar Fazer café E preparar O caldeirão Para logo após O papai Sumir na estrada O lampiãozinho Não tem mais utilidade Só por lembrança Tem na sala Tão solene Mas eu daria Toda eletricidade Por meu tempinho De lampião A querosene Lampiãozinho A querosene Inesquecível Que aos meus pais Iluminou Na flor da idade Hoje apagado Sem pavio Sem combustível Mandem acesa A chama viva Da saudade Lampiãozinho A querosene Inesquecível Que aos meus pais Iluminou Na flor da idade Hoje apagado Sem pavio Sem combustível Mandem acesa A chama viva Da saudade Ganha Ganha E Gil A voz de quem já ganhou dinheiro cantando é diferente da minha outra É isso, Luiz O dinheiro é pouco E nesses 17 anos que vocês se dedicam às cantorias Gravaram alguma coisa já? Luiz, então a gente já gravou um trabalhozinho simples A gente tem como objetivo Como a gente é, a nossa profissão tem como objetivo sim de gravar uma coisa mais profissional Mas é aquela questãozinha que atrapalha A verdade é assim, a gente nunca teve um cidadão inteiro com composições próprias Como a gente vive e canta em barzinhos e à noite A gente tem que ter um trabalhozinho até pra gente ajudar um pouquinho na renda de casa Então, mas ainda não tivemos a oportunidade de entrar num bom estúdio e gravar um trabalho de primeira Hoje o Tião Camargo deve estar feliz O Zé Goiano do lado do céu também Parecido com a moda que o Anderson Batista e o Luciano cantou Porque é dos mesmos compositores Eu vou pedir pra vocês cantarem a composição do Tião Camargo e Zé Goiano Meu Pequeno Território Vamos lá Eu tinha meu sítiozinho nas margens do Rio Tietê Pequeno sol no tamanho ideal pra se viver Ali criei a família, vi cada filho crescer Um peço nunca pensei no que veio acontecer Por um preço emissório Meu pequeno território Tive que um dia vender Certo dia um sujeito bateu palmas no terreiro Eu saí para atender E que era um mensageiro Me perguntou se eu era o patrão ou o caseiro Responde, eu sou o dono Mas tenho mais guarda herdeiros Três filhos e a mulher Mas enquanto Deus quiser Eu serei sempre o primeiro Ele então me respondeu Desculpe a minha franqueza Eu vim trazer um recado que vai lhe causar tristeza Sua terra está marcada O Senhor não tem defesa Tirou da pasta um projeto Ele explicou com clareza O Senhor tem que mudar O seu sítio vai ficar Sobre as águas da imprensa Tive que mudar Tive que mudar depressa Não tinha outra saída Hoje moro na cidade Mudo tudo em minha vida A mulher não se conforma Vive sempre aborrecida Eu também não canto mais Deixei a viola esquecida É grande a minha agonia Trabalho de boia fria Pra defender a comida Em troca do sítiozinho Me fizeram pagamento E mal deu pra eu comprar Uma casa no relento Moro na periferia Ai meu Deus que sofrimento A vida boa que eu tinha Não esqueço um só momento É tão grande a minha mágoa O meu sítio embaixo d'água Não me sai Do pensamento Do pensamento Dan e Gil Espera só um bocadinho Que eu quero me dirigir Novamente ao Brasil inteiro Sobre um assunto que interessa A todos nós Pois já estão dando uma mexidinha No código penal brasileiro Você já sabia Se não sabia Eu convido vocês Pra escutar o deputado João Campos Do PRB de Goiás Sonta só A violência A impunidade É algo que está incomodando A todos nós A todos nós O Luiz Rocha tem acompanhado isso E tem acompanhado esse debate O código de processo penal do Brasil É de 1941 Atrasado De uma outra época A criminalidade mudou Nós temos novos tipos de crime Daí por diante Temos que ter, portanto Novos mecanismos de produção de prova Para crimes complexos Naquela época nós não tínhamos Organização criminosa Hoje nós temos organizações criminosas Organização criminosa não pode ser Investigada e processada Com a legislação comum Tudo mudou Então eu sou relator Do novo código de processo penal do Brasil O que desejamos? O que desejamos? Ter um processo penal Que diminua a impunidade Que faça com que o trabalho da polícia E da justiça Tenha efetividade Quem cometeu o crime Tem que efetivamente Responder por esse crime Se tem que ficar preso Que fique preso Essa é a nossa preocupação No novo código de processo penal Nós não podemos ter Um código de processo penal Que tenha tantos recursos Que o camarada que tem dinheiro Contrata um advogado E nunca vai ser preso Porque toda vez que o juiz decide Ele entra com mais um recurso Vai ser preso nunca O direito de defesa É sagrado Para qualquer cidadão no Brasil Mas os recursos Precisam ter um limite Para que a justiça aconteça Para que a justiça se efetive Não pode ser uma coisa ilimitada Olha, contem comigo Como relator Do novo código de processo penal do Brasil Para que efetivamente Ele atenda O desejo de todos nós Por uma justiça criminal Efetiva Justa E que se realize A tempo e a hora Obrigado Deputado João Campos Do PRB de Goiás E agora Dan e Gil Vocês agradecem Os patrocinadores A família E aos fãs de vocês Vamos mandar um abraço Aí, seu Luiz Primeiramente Agradecer a Deus E agradecer A tua equipe A tua pessoa Muito obrigado Abraço também A toda a família A esposa Minha filha Isabelle Ao restaurante Eduardo Henrico Ao Branco Empreendimentos Gostelaço do Tonho Ao Rancho do Casarim Nossa amiga Adalto Lá de Sorriso Secretaria de Cultura Lá de Porto Belo E de Itapema Aos amigos e parentes De Itaipulândia Paraná Que assistem ao programa também E aos amigos De Sinop Mato Grosso Meu compadre Diego E também Meu compadre Renato Seu Zeca Dona Ildes Nossos irmãos A minha esposa Aline E meu filho Vitor Hugo Agradecer também Sogro Sogra Senão depois Dá briga Cunhado Mandar um abraço Pessoal Da Madex Madeiras A Datson Ao Recanto do Guarapuvu Onde a gente canta todos os domingos A Bono Peneus Mandar um abraço Para a nossa cidade natal Cidade de Pinhalzinho Santa Catarina Mandar um abraço Pessoal De Sorriso Nosso amigo Do Seu Luiz Do Cuscão Família Dona Elaine Então um grande abraço Para todos E desculpa pessoal Se a gente acabou esquecendo De falar o nome de alguém Tá bom E para o arremate Eu excluí essa cantiga Por causa da mensagem dela É linda E forte Então vou pedir Para vocês cantarem Uma composição Do Peão Carreira E Benedito Serviero Falando com Deus Vamos lá Mandar para todos o pessoal Essa mensagem linda Especial para a nossa mãezinha Nosso pai Segura aí Meu Deus Meu Deus Não deixe que a revolta Me domine Não deixe que o pecado Me incrimingue Não deixe eu não crer Em mais ninguém Meu Deus Meu Deus Repare quantas vidas Desiguais Nem tudo Que em tão pouco Nada faz Aquele que faz Tudo nada tem Meu Deus Meu Deus É triste o que vejo Se passando Na mesa do seu filho Está faltando Até o necessário Arroz, feijão Meu Deus Meu Deus Estás em suas mãos Nosso destino Olhai para os nossos Pequeninos Deus Não deixe Não deixe Seu próprio irmão Meu Deus Eu sei que o fim dos tempos Vem chegando Caminha os seus filhos Esperando O Cristo Da salvação Meu Deus Meu Deus Eu sei que estás ouvindo a minha voz Eu sei que o fim dos tempos Vem chegando Caminha os seus filhos Caminha os seus filhos Esperando O Cristo Da salvação Amém Daí Gil Eu tenho certeza que muita gente vai brigar comigo Por que eu não chamei vocês antes Mas é porque eu demorei a descobrir vocês também Nós também demoramos a descobrir o telefone Então agora que vocês já aprenderam o caminho Eu já tenho como cruzear com vocês Fiquem sempre de prontidão A qualquer momento eu volto a chamar vocês Tá bom? E pode chamar que a gente vai estar à disposição Obrigado Foi um prazer conhecer vocês Que Deus guie os passos de vocês Amém Obrigado Obrigado Bom e assim sendo Vamos ficando por aqui Agradeço a vocês Tudim Fiquem com Deus e até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas campinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam da caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira